Hoje, logo após coquetel, assista Jô Soares 11 e meia. Livros e cadernos debaixo da carteira. Gostaria de lembrá-los que esta é uma prova individual e sem consultas. E você, Paulinha? Sentada aqui na frente. Esquentou. Free Gels, o drop gelado. Free Gels, o drop gelado. Mestre em armas sofisticadas. Mãos e corpo com agilidade de uma águia. Ele tem o domínio do Kung Fu. A filha de McQuaid é sequestrada. E seu melhor amigo, assassinado por Hawking e sua organização. Agora, McQuaid vai em busca de Hawking e sua organização. McQuaid coloca sua agilidade e força contra a agilidade e força de Hawking Wilkins. McQuaid, o lobo solitário. Domingo, logo após o programa Silvio Santos, Sessão das 10. O vovô anda abatido. E as crianças estão crescendo depressa, estudando demais. E o papai e a mamãe estão cansados? Pois é, todos nós precisamos, às vezes, de uma dose extra de energia para aumentar o gás. É para essas ocasiões que a American New importou o legítimo ginseng coreano com pó de chifre de veado. Você liga agora para 011-563-3434 e recebe em casa esta linda embalagem, contendo 60 cápsulas deste potente energético, que reúne os mais poderosos nutrientes para proporcionar a você e a sua família vigor e energia para enfrentar o dia a dia. Ligue já e comprove a eficácia do ginseng coreano no combate ao estresse, depressão, anemia e impotência. 011-563-3434. Domingo é todo alegria. A partir das 6 da tarde, você tem um encontro marcado com os calouros que nunca se apresentaram na televisão. E mais, a dança, os transformistas, os cantores mirins e o incrível garoto de 14 anos que faz acrobacia com automóvel. Show de calouros. Domingo, a partir das 6 da tarde, é bom estar com você. Domingo é todo alegria.